Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje a um vídeo que eu tô devendo, devendo bastante. Sobre o brinde do coquetel da coleção nova, Melissa Dreamers. Teve agora no meio de fevereiro, antes do carnaval, a gente teve em vários clubes do Brasil o coquetel da coleção nova. A gente sempre tem 16 meses pra lançar a coleção nova e geralmente a gente tem um brinde. E geralmente o brinde, ou você tem que comprar uma certa quantia e ganha o brinde, ou você tem que comprar uma certa quantia menor, paga mais um pouquinho e ganha o brinde. E foi o caso dessa vez. Foi o brinde e foi a mochila, eu vou abrir pra vocês verem. Essa aqui neon, bem neon, e essa aqui que pra mim é roxa. Mas tem gente que acha que é azul, então tanto faz, tá? Cada um decide com a cor da sua mochila, essa amarela neon e essa roxa, tá? Ela pra você conseguir... Tá até fechada as minhas duas, ainda não usei. Eu vi as duas abertas no clube, na hora, pra escolher e tal. Mas não abri ainda a minha, tá? Eu vou abrir com vocês e eu espero que eu consiga fechar ela sozinha, porque ainda não tentei fechar ela sozinha. Eu tava falando. Você tinha que comprar R$259,90, mas R$19,90 você ganhava a mochila, tá? No dia do coquetel. Alguns clubes ainda tem, tá? É tipo, é até quando durarem os estoques, então se ainda tiver, ainda vai ter, entendeu? E são essas duas cores só, ok? No dia do coquetel mesmo que eu fui, eu escolhi essa aqui. Eu gostei mais dessa. E depois a Melissa me enviou... A Melissa me enviou um kitzinho de carnaval com a Possession e aquela pochete nova, que eu ainda vou fazer resenha. E essa aqui, quer dizer, outra dessa aqui. Aí eu fui no meu clube e troquei. Pra ficar com uma de cada, pra não ficar com duas dessa, entendeu? Então vamos lá. Vamos abrir. Vamos ver. Não sei qual que eu tento ver primeiro, mas vamos lá. Era tipo uma necessérezinha, tá vendo? Eu tô vendo ela com vocês agora, tá? Vou falar tudo que eu tô vendo agora, ao vivo, nesse vídeo, porque eu realmente não sei direito como ela abre, como ela fecha, tá? E não tinha visto ela assim, toda fechadinha. Ela tem um detalhezinho assim, ó. Pra segurar. As duas. Cadê? As duas tem um zíperzinho na frente. E as duas tem o clube Melissa aqui, ó. Na frente, tá? Vamos abrir. Tô com medo, tô com medo. Calma aí. Vamos lá. Ó. Abri é mole, né? Tipo montar uma barraca. Monta, mole. Essa parte aqui continua. Essa parte eu tinha visto. Tem que botar dentro dela depois. Vamos lá. É, acho que não é tão difícil, não. Ó. Ó. Nasceu. Nasceu. Ah, o bolso. A necessére, aquela que tá pra fora. Essa aqui que tá pra fora. Ela é um bolsinho de dentro. Tá vendo, ó. Ela é um bolsinho de dentro dela. Tá? Ó. Mochila. Ela é de um tamanho normal. Eu trouxe até uma mochila. Deixa eu fechar ela. O zíper normal. Ó. O clube Melissa aqui na frente. Tamanho normal. Eu trouxe até uma mochila. Normal. De tamanho normal. Essa que as pessoas vão pro colégio. Normal, ó. Essa minha é pra comparar o tamanho. Mesma coisa. Tá vendo? Então, assim. Ah, o que que cabe nela? Cabe o que caberia dentro de uma mochila de um tamanho normal. Tá? Nem uma mochila enorme. Nem uma mochila pequenininha. Ó, cá. É... Tamanho. Falei. Vamos lá aos detalhes dela. Tem essa parte aqui que é da alça. Ela é um pouquinho transparente. Será que dá pra ver no vídeo? Que é um pouquinho transparente. Acho que dá. Tá? Ela é ajustável. Ela tem essa partezinha aqui de cima. De segurar. Que é amarela nenhum. Ela tem aquela paradinha de botar... Água. Aqui do lado. Inclusive, tava esbrando aqui. Agora que eu vi. Essa... Essa aqui dá direitinho. Tá? Vou botar a garrafinha. Vou botar qualquer besteirinha aqui do lado. E... O bolsinho da frente. Abre. E fecha. Assim, o modelo é um tamanho... É um modelo de mochila normal. Né? Deixa eu botar aí nas costas só pra... Pra vocês verem. Mas é um tamanho normal. Ó. Tá? Tamanho normal. Porque ela não tá cheia. Então parece menor. Mas... Tá vazia. E parece pequenininha. Mas... É um tamanho normal. Ó. De mochila. Gostei. Gostei do tamanho. Vou tentar fechar ela agora. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Vamos abrir ela, né? Porque é o bolsinho que guarda ela na parte de dentro. Vamos lá. É esse bolsinho aqui. A maneira mais fácil... Que dá pra fechadar. Né? Se fizer assim. Guardar assim. Ó lá. Deu. Ela não vai ficar bonitinha. Igual ela tava antes. Né? A maneira mais fácil. Aqui é só tu puxar o zíper. Né? Mas vamos tentar botar... Bonitinha do jeito que tá. É. Mole e fechado. Desse jeito embolado assim. É mole e fechado. Não. Mas é fácil também. Quer ver? Tu dobra ela pro meio. Eu acho, tá gente? Eu tô no meu opinião. Tu dobra ela tipo blusa assim. Uma manga pra lá. Outra manga pra cá. É. Aí vai. Dobra no meio. Dobra no meio. E guarda. Ah. Molezinha. 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 Foi embolada do mesmo jeito. Mas tá menos pior do que se você pegar ela desse jeito e tacar ela dentro. Ó. É. Até que foi. Mole. Eu não vou nem abrir a outra pra mostrar pra vocês. Porque foi tão... Eu ia abrir a outra se essa aqui ficasse muito embolada, sabe? E não conseguisse fechar. Aí seria... A segunda tentativa seria aquela amarela. Mas como ficou direitinho. Ó. Não virou... Não voltou a ser o que era. Né. Nunca mais vai voltar a ser bonitinha assim. Fini. Igual essa daqui. Né. Mas dá pra guardar do mesmo jeito. É bom pra levar pra alguma viagem. Tipo que você leve pouca coisa. Que você vai voltar com muita coisa. Então tu leva ela guardada numa... Numa outra mochila. No dentro da mala. No cano da mala. E volta de mochila. Né. Acho que é uma boa ideia. Então é isso. Gostaram? Ah. Só falar da minha opinião sobre a qualidade dela. Teve gente que perguntou. Não achei muito... Muito resistente, não. Tá? O paninho dela. Eu não acho que caiba. Tipo... Caber, cabe. Mas eu acho que não aguenta por causa do peso, né? Tipo... Um... Um laptop. Um monte de caderno. Livro. Pra colégio mesmo. Eu acho que não... Não aguenta não. Tá? Mas... Coisas normal do dia a dia. Um caderno. Uma agenda. Estoujo. Essas coisas. Eu acho que... Que dá legal. Tá bom, gente? É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do coquetel. No clube de vocês. Espero que estejam gostando da coleção nova. Ok? E vai ter muita resenha por aí. Nessa coleção. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau.